Quem precisa agendar horário para fazer a carteira de identidade em Londrina está encontrando dificuldades. No site do Instituto de Identificação, onde é feito o agendamento online, ao digitar a cidade de Londrina, aparece a mensagem de que o município não tem horários disponíveis do momento. A situação vem ocorrendo há vários dias. No Poço da Rua Guaporé, essas pessoas só conseguiram atendimento nesta quinta-feira porque já tinham agendado previamente. Eu fui informada para acessar o site da Polícia Civil, fiz uma pesquisa no Google do site, super tranquilo, só você seguir os passos, é super fácil. Foi difícil encontrar uma data? Não. Demorou uma semana, eu agendei para uma semana depois. A chefia do Instituto de Identificação de Londrina não foi autorizada a conversar com nossa equipe. A direção em Curitiba informou que todos os dias, às nove da manhã, o agendamento é aberto, inclusive em Londrina, e que nessa época do ano, a procura pela carteira de identidade aumenta por causa das férias escolares, e que por conta disso, as vagas encerram rapidamente. A assessoria de imprensa do Instituto informou que são abertas 123 vagas diárias para Londrina, fora gestantes e idosos, que têm atendimento preferencial e não precisam agendar. Na semana que vem, o órgão deve disponibilizar um número de telefone de Curitiba para que o cidadão tenha uma segunda opção de agendamento. E estuda a criação de um 0800 para facilitar a ligação. Eu acho interessante algumas desculpas que a gente escuta, não só nesse caso, mas no poder público de uma maneira geral. Não, é que nesse período do ano, o que acontece? Muitas crianças procuram o centro para fazer a identidade, e daí o seguinte, dá um excesso de demanda. Bem, se é de conhecimento geral, que nessa época do ano, para tirar a carteira do passe livre, para fazer matrícula, etc., etc., muitos adolescentes e crianças procuram os órgãos para tirar a carteira de identidade, por que não reforça o atendimento nessa época do ano? Como se só isso, atenção população que não consegue tirar a carteira de identidade em janeiro, é porque tem muitas crianças e adolescentes que procuram a polícia, é por isso, beleza? Então fechou, então beleza. Então beleza o escambau, beleza não, meu filho. Então faz o seguinte, já que sabe disso, vai lá e contrata mais gente para atender nesse período, ou faz um regime de plantão, ou sei lá o quê, não sei, cara, dá uma desculpa e parece que está tudo certo. Vai pegar teu filho, vai lá para Cornélio Procopio para fazer a carteira de identidade. E quem precisa de trabalho, paga pedágio, gasolina, transporte, seja lá o que for? Não, isso não é desculpa não.